Oi, Sofia! Oi, João! O que vocês estão tentando fazer aí, gente? Uma massa cheia de caixa de masquinha. Gente, parece uma cozinha! E uma fábrica de massa! Uau! Vamos ver o que é isso! Vazinha, João! Vazinha, João! O que que foi, João? Gente, o que que aconteceu? Eu acho que ele quer as vacinhas pra ele, Sofia. Deixa a mamãe abrir. Deixa a mamãe abrir. Azul! Azul? Tem azul aí? Mamãe! Corre! Azul! 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 Calma, João! Sua irmã vai abrir, meu filho! Prontinho, gente! Problema resolvido! Agora nós vamos montar a fábrica de maçãs! Gente, que legal! Já tirei uma! Deixa eu... Deixa eu... Você já... Só passa aqui! Agora a bronca, agora é! Tá! Deixa eu ver aqui, ó... Esse aqui fica... Deixa eu ver qual é o lado. Ah, tem abrigo, ó! Calma aqui, eu vou te ajudar. Pronto! Conseguiu, né? Vamos lá, que eu... Deixa eu tentar montar aqui, como que faz. Oi, João! Ai, João, que chato! Calma, João! Calma, mamãe! O meu vai devolver. Ó! Consegui, filho! Pronto, tá! Consegui, tá! Que pinta aí, mano! Uhum! Vou misturar a maçãs! Isso! Isso aí! Não precisa chorar, João! Gente, a fábrica tá pronta! Olha só! É a fábrica de massas! E olha que legal os acessórios que vieram! Ó, o João já tá cortando o pão, né, João? Veio, ó, massinha verde, massinha marrom, massinha branca, massinha laranja. Sofia, o que você tá fazendo aí? Ai, amarelo também! O que você tá fazendo aí, Sofia, de bonde, papá? Gente, olha que legal isso aqui, ó! Isso aqui é de fazer macarrão! João, se você quer fazer macarrão, João... Ó, é só a gente colocar aqui dentro a massinha. Ó, pra você fazer. Aí você coloca aqui um pouco, João. Isso! E agora você aperta. Não, filha, aqui, ó! Aperta assim, ó! Vai, aperta! Aperta com a sua mão! Aperta! Um, dois, três... E... Tira a mão dessa aqui! Ó, vai, aperta com a sua mão! Aperta! Vai! Aí, João! Um, dois, três... E... Assim, quatro, um, dois, três... Olha só que gigante! Deixa eu ver, Sofia! Sofia, você já misturou as massinhas, filha? Uhum! Sei, entendi! Olha o que o João fez, gente! Macarrão de abobrinha, João! Que legal! A abobrinha é verde! Come, João, vê se tá gostoso! De mentirinha! Aí, João! De mentirinha! Gente, assim ficou melhor, ó! Na mesa, pra gente fazer, né, filha? Né, João? Ó, a gente colocou aqui um pouco... Muito bem, Sofia! Olha, está saindo queijo de um camado! Na fábrica! Na fábrica! Ó! Deixa eu ver, João, o Ciel! Ó, o do João, a gente vai fazer aqui um pão... Aqui, ó! Quer não? Então faz você, Tom! Ai, gente, é... Ai, gente, que braveza! Ó, a gente coloca aqui... Ó... E faz assim, ó! Vamos levantar... Aí a gente coloca, João! E agora você aperta aqui, João! Vai, aperta! Vai, com a sua mão, ó! Ó, um, dois, três e... Segura, João, forte! Segura, forte! Segura forte, João! Agora solta! Vai! Solta! Um, dois, três e... Uau, João! Vamos ver o que fez! Fez o pão! Olha! Olha! Que gostoso, filho! E aí, Sofia, tá pronto o queijinho? Ó, João, aí você tem que tirar a massa da pizza com essa colher, entendeu? Assim, ó... Tchuk! Entendeu? E bota no prato! Entendeu? Ah, Ju! Ah, Ju? É verde! Fala verde! Não, quer falar verde? Então tá, né? Ó! Mas eu também quero colocar o pão! Quer colocar o pão, Sofia? Então vai, coloca aqui o pão... Não, eu quero colocar... Não, é aqui que coloca, aí depois a gente bota lá! Ai! Ó, bota mais um pouco, sem pouco, bota mais! Bota mais massinha! Gente, aqui, ó, ensina várias receitas, ó... Vem ver o que a gente pode fazer! Gente! Eu escutei a campainha! Você escutou, Sofia? Escutou, João? Quem será que chegou no restaurante? Eu acho que é a mãe! Naná! Você chegou no restaurante! É, também tá voltando alguém! Quem será? Ih, é verdade! Estou escutando passos! Quem será que é? Eu acho que é a Cristina! Cristina? Será? Cristina! Vovô Cristina! Você chegou no restaurante! No restaurante, nossa! O que temos aí? Olha, vovô! É uma fábrica de massa que as crianças estão fazendo! Olha, vovô pode ajudar, né? Pra sair um prato bem gostoso, rápido! Gente, a Naná tá doida pra comer! Né, João? O que você tá fazendo aí, João? Olha, Sofia! Parece um pirulito, né, filho? Não, João! É uma de mentirinha, hein? Olha! A vovô fez macarrão de abobrinha também! Hum, vamos botar no prato! Tudo bom que é, gente! Calma, João! Vou botar macarrão do vovô aqui! Vovô, a gente também sabe que tem queijo ralado! É só você rodar aqui, ó, que sai queijo! Roda! Roda pra você ver! Pode rodar! Olha, pessoal, eu fiz... Roda, roda! Olha, pessoal, eu fiz... Eu fiz docinho! Olha o queijo ralado! Olha, pessoal! Eu fiz... Eu fiz coraçãozinho docinho! Ah, Sofia! Pode comer depois do almoço! Naná, vem comer, Naná! Opa, João! Nossa, gente, quase que o João caiu! Senta, João, direito! Senta, meu filho! Eu só puxei aqui! Vem, Naná! Ops! Por que você caiu? Olha quem tá chegando no restaurante! É a dona Naná Bebê, gente! Naná, você quer comer o quê hoje? O que você quer comer, Naná? Hein? Tem macarrão de abobrinha, pode ser? Que tal? Vê se tá gostoso, Naná! Pode ver, Naná! Esse aqui, ó! Tem até queijo ralado, Naná! Vê se tá gostoso! Eu tirei lá do forno! Olha só que delícia! Olha, Naná! O que a Sofia fez pra você! Deixa eu ver, Sofia! Não, é pra vovô! Ah, Naná! Tu, Naná! Ai, isso tá uma delícia! Eu adorei! Obrigada, João! Deixa eu dar um pedacinho pra ver se eu... Ah, Sofia! A Naná gosta tanto de comer, né, Naná? Aqui, filho, pessoal! Dá tchau! Ó! Ai, gente! Dá tchau, João! Manda um beijo pro pessoal! Ai, que delícia! Tchau, mamãe Cristina! Tchau, Sofia! Ela não vai embora! Não! E o pessoal? Tchau, pessoal! De novo! Tchau, pessoal! Tchau, gente! Se inscreve no canal, hein? E não se esqueça de deixar o... No canal pra ficar legal! Uau! Tchau, gente! Tchau! Você não viu que eu botei uma folhinha? Não, não.